E olha gente, mudo de assunto agora, pra falar de um assunto sério, foi preso um motociclista suspeito de atropelar oito pessoas em uma procissão de Via Sacra. Isso aconteceu na noite da última segunda-feira na cidade de Jacaraci, região sudoeste da Bahia. Informações aí apontam que ele apresentava sinais de embriaguez. Segundo a Polícia Militar, esse caso aconteceu por volta das oito horas da noite no distrito de Irundiara, a cerca de 200 quilômetros de Vitória da Conquista, que é a maior cidade da região sudoeste. Você tá vendo aí nessas imagens, foram vários vídeos feitos por pessoas que estavam no local no momento em que aconteceu, que mostram as vítimas inclusive sendo atendidas por funcionários do SAMU. Tá vendo ali a ambulância, elas foram levadas para o hospital do município. Não há detalhes sobre o estado de saúde ainda dessas pessoas, né? O fato é, esse homem foi preso, esse motorista suspeito de atropelar pelo menos oito pessoas durante uma procissão de Via Sacra na região de Jacaraci. A gente sabe, é muito comum agora no interior da Bahia essas procissões por conta das celebrações da Semana Santa. Então, a procissão da Via Sacra acontece também aqui em Salvador, mas no interior do estado a gente sabe que isso é bastante comum, né? Então, a gente aguarda aí que essas pessoas fiquem bem. A gente, como disse, não temos ainda detalhes do estado de saúde dessas pessoas que foram atropeladas oito pessoas.